Música Nós estamos estudando a Paraxá Raizino É a 53ª porção da Paraxá Como diz o pastor José, tem 22 anos que estudamos essa Paraxá maravilhosa Eu posso dizer que a minha é a 20ª vez que estou estudando essa Paraxá E com grandes revelações que a Terra tem para conosco nessa manhã de Shabat Irmãos, eu desejo muito, quando um grande privilégio tem aqueles que ensinam De receber as bênçãos e as revelações de Hashem E não existe maior gratidão a nós, a Hashem Do que receber essas bênçãos, de compartilhar com vocês da palavra Verdadeiramente é o privilégio dos privilégios Eu acho que é a honra das honras Aquele que tem a oportunidade de não só ensinar aqui diante de um púlpito, de um abimar Mas ensinar a palavra de Hashem é vida Aqueles que a abraçam, eles verdadeiramente têm os seus caminhos aplanados E todos os seus veredas são de paz Eu desejo muito que a palavra de Hashem penetre no nosso coração Faça morada em nossas vidas Que ela venha desfazer tudo aquilo que impede a nossa caminhada Tudo aquilo que impede o fluido de Hashem E que ele que é poderoso e quando ele fala as coisas ocorrem De fato Deus fala Nós apenas imitamos a sua expressão de falar Mas quando Deus fala tudo ocorre conforme a tua vontade Pois a palavra de Hashem jamais volta para ele vazia E ela faz aquilo que lhe apraz Se você está aqui nessa manhã de Shabat Se o nosso irmão na internet está nos ouvindo neste momento Se você ouvirá essa palavra posteriormente Saiba que Hashem tem um propósito na tua vida e na minha vida E eu desejo muito que esse propósito seja aberto no teu coração Que você esteja de coração aberto para ouvir o que Hashem tem a dizer a você A paraxá dessa semana, Raizino Quer dizer atente, fique atento com os ouvidos Corresponde à 53ª porção da paraxá Está até ali Deuteronômio capítulo 32 Apenas o capítulo 32 Vai do verso 1 até o verso 52 Os rabinos ensinam que toda a vida do ser humano está descrita aqui nessa paraxá Toda a vida No sentido O segredo por trás dessa paraxá Está o segredo da vida do ser humano Se você plenamente conseguir buscar e entender o que essa paraxá Raizino está dizendo Você vai ver quão profunda ela é Como ela revela o nosso machia E eu falo, irmãos, eu não sei se eu fico Às vezes eu acho que eu não sou um bom professor Porque no domingo passado, quando a gente estava celebrando em Yon Teruah A revelação que eu recebi foi tão profunda para mim Foi tão presente Ela fez tão sentido a minha fé E eu acho que isso é maravilhoso Que ao longo do tempo A sua fé, ela sai Simplesmente do aspecto abstrato E ela vai fazendo parte da sua essência Ela vai fazendo sentido Ela vai tendo robustez Para que você cada vez mais a vivencie Quando eu entendi a paraxá O estudo de Yon Teruah Eu fiquei encantado Eu falei, eu preciso compartilhar isso para a congregação E hoje, neste shabat Veio complementar aquilo que o Eterno tinha me revelado No sábado passado No domingo passado Eu gostaria muito que você compreendesse A alegria que vem no meu coração Eu já até falava Vim, meu amor Ela achou que eu estava Por que você está assim? Me dá alegria de saber Como que o Eterno vai revelando a sua palavra E eu desejo muito que essa palavra penetre no teu coração Desejo muito Oro muito para isso Irmãos, quando você estuda essa paraxá Muitas das vezes nós olhamos para um líder Para, igual o nosso Moshe Rabeno Nosso grande Rabino Moisés Nós esperamos sempre de um líder Palavras motivadoras Sempre um líder Que ele venha incentivar E a essência do líder é essa A essência do líder é essa É de incentivar É de impulsionar as pessoas É de tentar A gente acha que o líder Ele é fortão, né? Mas o líder, na verdade O que ele tem mais de precioso É um coração muito simples E muito desejoso Muito quebrantado E de misericórdia com as pessoas E as vezes o líder precisa de uma ajuda muito grande Muito grande Que é cansativo o trabalho Mas o que você espera de um líder Muitas vezes é que ele tenha sempre palavras de encorajamento Palavras que vêm incentivar as pessoas a continuar na área e na caminhada Mas acima de tudo O líder Ele precisa conhecer o seu povo Não o seu no sentido de ser dele Mas conhecer as ovelhas Que estão sobre sua responsabilidade E ele precisa dizer a verdade Mesmo que essa verdade Pareça Tornar a vida das pessoas Cada vez mais difícil E foi o que Moisés fez Nós estamos num campo social Que as pessoas imaginam que Se vir a Deus Traz alguma Uma tranquilidade No nosso caminhar E pelo contrário Uma vida onde ela não tem dificuldades Onde ela não tem Os percalços a serem superados Ela não faz sentido diante de Hashem Ela não faz Se torna uma vida sem sentido Uma vida insignificante Uma vida onde o verdadeiro valor espiritual Ele não está sendo lapidado Ele não está sendo trabalhado Como Yeshua disse Se nós esperamos em Hashem Simplesmente nesse âmbito físico Nós nos tornamos os mais desprezíveis Do ser humano Acho que não é Yeshua que diz essa palavra não Acho que é o apóstolo Paulo Bino Shaul Porque a nossa expectativa É muito mais preciosa As promessas de Hashem Ela tem um cunho espiritual Que é muito mais profundo Do que simplesmente o aspecto físico E esta era a motivação dos patriarcas Essa é a motivação do verdadeiro servo de Hashem Porque quando Hashem promete aos patriarcas A terra prometida Eles as viram de longe Eles as saudaram Porque eles esperaram uma pátria que é celestial Qual Elohim é um arquiteto Ele estabeleceu tudo pelo seu poder A motivação de cada um de nós Ela precisa ser o âmbito espiritual E Moisés ao iniciar Essa paraxá Moisés ele é muito duro Ele fala palavras muito fortes para o povo Muito forte Como que se ele estivesse dizendo assim Ou se eu fosse resumir as palavras de Moisés Era como que se ele estivesse Dizendo da seguinte forma Aqui nós estamos vivendo de tal maneira Quando nós adentrarmos a terra prometida Quando vocês adentrarem a terra prometida Abraão, Isaac, Jacó, seus pais Vocês enfrentarão mais dificuldades Vocês esquecerão do teu Elohim Vocês obterão riqueza Vocês se afastarão da presença dele A tendência que o ser humano tende a fazer É falar então eu fico aqui Moisés Eu não vou para o outro lado Se você já está antecipando Profetizando E era Moisés que estava determinando Moisés não estava perguntando Moisés está afirmando a nação de Israel Vocês passarão o Jordão E vocês esquecerão do vosso Elohim A tendência que nós seres humanos Tendem a fazer é falar Eu não passo o Jordão Eu fico aqui Moisés Se já aqui Você já está dizendo Que lá eu vou enfrentar essas dificuldades Mas Moisés estava querendo dizer Mesmo que essas dificuldades Mesmo que as tribulações surgem Mesmo que os problemas da vida Que são passíveis ao ser humano Vão ocorrer Vocês não podem deixar de caminhar E de cumprir as promessas Que Deus tem na tua vida É lógico que tem caminhar Que Deus impede para que você não faça Porque não é o caminho que ele escolheu Mas o caminho que ele estabeleceu para ti Percorra Mesmo que você tenha ciência E tenha consciência E tenha Todo o entendimento Que aquele caminho Vai ser mais difícil Para você conduzir a vida Mas eu posso te dizer E afirmar uma coisa Ele é o único caminho Não tem outro Ele é o único caminho Não existe outro caminho Por isso que Iacov Deixa do seu nome ser Iacov Aquele que pega o calcanhar E passa a ser Israel Porque aquele que suplanta Aquele que vence Aquele que luta Ele luta com No caminhar de Hashem E ele vence Ele vence Porque não havia outro caminho Para Iacov Para Jacó Não havia Israel tinha que enfrentar O seu irmão Isaú E ele sabia que esse era o único caminho E assim ele foi Então Moisés aqui A primeira atitude de Moisés É advertir o povo E ele adverte Olha lá em Deuteronômio capítulo 32 Verso 5 Corromperam-se contra ele Já não são seus filhos E isso é a sua mancha Geração perversa e depravada é Você imagina Moisés pronunciando essa música Diante da nação de Israel E a nação de Israel ao ouvir Moisés vai cantar uma música Devia estar na expectativa Vem palavras de bênção para nós Vem palavras de motivação para nós Vem palavras de alegria para os nossos corações E vem o grande líder Moisés e diz Corromperam-se contra ele Já não são seus filhos Isso é a sua mancha Geração perversa e depravada é É assim que recompensas ao Senhor Povo louco e ignorante Ele é o teu pai Que te adquiriu Que te fez E te estabeleceu Lembra-te dos dias da antiguidade Atenta para os anos de muitas gerações Pergunta a teu pai e ele te confirmará E aos teus anciãos E ele te dirão Mas olha o verso 15 E engordando Na sua bíblia deve estar Jesurum, né? Deu coice A palavra em hebraico aqui é coice mesmo Deu coice Engordastes Engrossastes De gordura Te cobristes E deixou a Deus Que o fez Desprezou a rocha Da tua salvação Etzu Eixu Eixu a terra A rocha Da tua salvação Com seus deuses estranhos O provocaram A zelos Com suas abominações O irritaram Sacrificaram E ofereceram Aos Xedins Aos demônios Não a Deus Não os deuses Que não conheceram Nós Novos deuses Que vieram a pouco Os quais Não temeram Vossos pais Olha as palavras sérias Que Moisés Exorta na ação de Israel Que estava E tinha que adentrar No único caminho Que Hashem tinha Proposto a eles Por isso que o pastor Zé Aqui de forma divina Disse Que estreita É o caminho do Senhor E largo É o caminho Que conduz A petição Mas só existe Um caminho Para nós Irmãos Não existe Outra Não existe Outro caminho Você pode olhar As coisas deste mundo Você pode ter As percepções Que este mundo tem Do que é viver O que é curtir a vida O que é andar De forma benéfica E abençoada Mas se você reparar O que realmente Deus fala Sobre paz Sobre prosperidade Sobre bênção Você vai ver Como está desvirtuado O conceito deste mundo E muitas das vezes Como está desvirtuado Do nosso conceito O salmista Lá no salmo 133 Ele fala assim Que ele Chegou um momento Que ele quase resvalou Quase caiu Quando ele olhava Para o ímpio Ele via a prosperidade No ímpio Parecia que ele não tem problema Parecia que Eles estão livres Das dificuldades Da vida Dos sofrimentos Do ser humano Mas até que ele Lembros do nosso corpo Mas da mesma forma Que essa paraxá Fala sobre A apostasia O afastar de Deus Ela fala também Sobre a promessa Da redenção Olha lá no verso 36 Olha o verso 36 O Senhor fará Aqui Rachem promete A redenção Da humanidade Ele declara O Senhor fará Justiça Ao seu povo E terá compaixão Dos seus servos Da mesma forma Que Moshe fala Sobre a apostasia Sobre afastar de Deus Ele estabelece A redenção Que está descrita Na palavra de Rachem Que ele há De redimir o seu povo Que ele há De erguer o seu povo Quando a força se for Que ele há De dar a força Aquele que está cansado Que ele há De dar o abrigo Aquele que está desamparado Rachem é por você E é por mim Da mesma forma Que Moisés Fala acerca Da apostasia Ele fala acerca Da redenção E eu quero colocar Aqui para vocês Olha Eu desliguei Eu quero mostrar Aqui para vocês Apocalipse capítulo 15 Vai lá comigo Irmãos Eu tento Eu sempre falo assim Eu tento olhar Torá E tirar ela Um pouco Do lado literal E também Tirar ela Porque a Torá É atemporal Ela é muito presente E muito viva Para essa geração Que aqui Moisés Relatou Para a geração futura E para as nossas Para a nossa geração Ela é muito presente Ela é atemporal E eu tento colocar A visão de Moisés Era como se Moisés Estivesse dizendo assim Caminhe Continue lutando Em servir a Rachem Pois mais falho E imperfeito Que nós sejamos Persistem E busque a Rachem Pois ele Se compadecerá De vós Lutem Confirme É o que Moisés Está falando Continue nessa caminhada Que não é nada fácil Essa caminhada Como eu contei A história lá Dos três porquinhos Ela exige Que nós construamos Uma casa sólida Sobre a rocha Ela exige Que nós sejamos Moldados Ela exige Muitas das vezes Que o vaso Tem que ser quebrado E ele precisa Ser moldado Pelo olheiro De uma forma Perfeita Só que chega Um momento Irmãos Que as dificuldades Os problemas Da vida Parece que Deus Não está conosco E ele está Eu sempre mostro Aquela revelação Que o eterno Me deu sobre Elias No início No início Era um vento forte Ali eu não vi O eterno No período Era um grande Trovões E eu também Não vi O eterno Mas quando Era a voz Mansa Ali o profeta Viu o eterno Assim somos Todos nós Quando nós Olhamos para As dificuldades Da vida Quando nós Olhamos para O mar Que está Cada vez Mais revolto Cada vez Mais difícil Chico A gente vai Se afundando Mas quando Nós percebemos Que uma chia Ele vem andando Sobre o mar E que ele ergue A mão sobre nós Aí de fato Nós entendemos Que essas lutas Que vieram E que vem Sobre nós E que virá No futuro Elas sempre tiveram O propósito De formar a minha vida E formar você Sempre Sempre com esse propósito Semelhante canção Expressou João Semelhante canção Quando João Estava escrevendo Isso aqui Ele teve uma visão E literalmente Espiritualmente Estava se referindo A canção De Deuteronômio Capítulo 32 Literalmente Olha aqui o texto Apocalipse Livro de revelações Eu não gosto De usar a palavra Apocalipse Que sempre dá Um sentido De fim Na verdade Aqui é como Se a vida Estivesse iniciando De fato Como se as coisas Estivessem culminando Aqui acabou tudo Aqui de fato Iniciou tudo O livro Das revelações E cantaram O cântico De Moisés Sérvio De Elohim E o cântico Do Cordeiro Dizendo Grandes e maravilhosas São as suas obras Nós cantamos Esse louvor Aqui agora Senhor Deus Todo poderoso Justos e verdadeiros São os seus caminhos Ó rei dos santos Quem não te Teberá Ó Senhor E não Magnificará O teu nome Porque só Tu és santo Por isso Todas as nações Virão E se prossalão Diante de ti Porque os teus Juízos São manifestos E depois Disse Olhei E eis Que o tabernáculo De Elohim Se abriu no céu Se a gente Fizer uma comparação Aqui Do cântico Do livro de revelações No capítulo 15 Com o cântico De Moisés Olha a semelhança Grandes e maravilhosas São as suas obras Justos e verdadeiros São os seus caminhos Sadik Veemet Aqui deveria ser Deraheha Os teus caminhos Engrandecer É o nosso Elohim Ele é a nossa rocha Cubra a obra É a perfeita Porque todos os seus caminhos São justiça Deus é a verdade E não há nele Injustiça Justo E reto ele é Quando Apocalipse Está dizendo Sobre essa canção Ele está dizendo Sobre aqueles Que venceram a besta Sobre aqueles Que conseguiram vencer As dificuldades da vida As dificuldades Da iniquidade As dificuldades Das transgressões Do pecado E o maior adversário Que cada um Tem Chama-se Francisco Chama Mirelle Chama Flávia Sama José Maria Que somos nós mesmos Bem-aventurado Aquele que vencer Porque ele cantará Essa canção Você cantará Essa canção E aqui eu peguei Um texto Do Rabino Mateus Que eu achei fantástico Que diz assim Mas por que o autor De Apocalipse Se refere ao canto De Moisés Como sendo O canto Do Cordeiro A intenção Lá de revelação É isso Assim como Moisés cantou Lá Assim nós Cantaremos Com o Cordeiro Porque o Messias O Cordeiro Santo de Deus É o agente Da grande Redenção Final Da qual a canção Do Moisés Nos anuncia O Mashiach Vou repetir O Cordeiro Santo de Deus É o agente Da grande Redenção Final Da qual a canção De Moisés Nos anuncia E Yeshua Está trazendo O povo de Deus Como Moisés Profetizou Está aqui Está aqui dito Nós lemos Deus se compadecerá Dos seus servos Quando estudamos O canto De Moisés Estamos estudando O trabalho Do Messias O Cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo E aqui eu quero Estudar O trabalho Do Messias Na Parachá Raizino Com você E eu quero Que você entenda Aquilo que o Etero Me revelou Aqui nessa manhã De forma muito profunda E que sua vida Seja pautada Tendo essa referência Do Cordeiro Santo De Deus Que tira o pecado Do mundo E Yeshua Não é um ser espiritual Na qual Não haja Em nossas vidas Não trabalhe Conosco E Yeshua É presente Ele diz Que estaria Conosco Até A consumação Dos séculos E eu quero Dar esse entendimento Aqui a vocês Nesses últimos dias Irmãos Nós celebramos Ion Teruá Rosh Hashanah Não celebramos Passado alguns dias Dez dias depois Celebramos Ion Kippur Amanhã Estaremos Celebrando Sukkot As grandes Festividades As grandes Festividades Todas as vezes Que você For adentrar Nessas festividades O ápice A essência Dessa festividade Tem que ser O teu machia O meu machia Tem que ter A referência Do nosso Yeshua Porque senão Nós entraremos Numa tradição Na qual O verdadeiro Efeito legal A verdadeira Reparação jurídica Legal Que precisa ter Não é concretizada Na minha vida E na tua vida E eu vou te ensinar O que quer dizer Essa reparação legal Mas todas as vezes Que nós formos Adentrar Ion Teruá Ion Kippur Sukkot Pesa Shavuot Qualquer festividade Entenda Que elas apontam Ao nosso machia Elas são sombras De coisas futuras E a realidade É ele E eu quero te fazer Entender de forma Mais clara Ion Teruá De forma Mais presente Que faça mais sentido Na tua vida Ion Kippur A proposta Que Deus tem Para você A cada ano Que nós celebramos Ion Teruá A cada ano Que celebramos Ion Kippur A cada ano Que estamos Debaixo da cobertura Da sucar Essas festividades Precisa fazer Sentido no meu interior E o meu machia Precisa ser A essência Dessa festividade Por que irmãos Eu quero te ensinar Acerca da justiça Da justiça Verso a justificação Eu quero te ensinar A chegar A chegar a um denominador Comum Sobre justiça Justiça Dentro de um pensamento Comum de justiça Então justiça De fato Seria aquele Com a sua comunidade Com a sua comunidade Com seu coletivo Já para o filósofo Aristóteles A justiça Seria uma forma De equidade Nem em falta Nem em excesso Seria uma espécie De equilíbrio Onde os anseios Individuais Estão em harmonia Com os anseios Coletivos Esse é o conceito Mais básico De justiça Mas se nós Fossemos Definir justiça Dentro do conceito Da Torá É aquele Que busca Ser praticante De forma justa Do direito Que o eterno Estabeleceu Na sua palavra Isso que é justiça O contrário De justiça É o que? Injustiça E o que que é injustiça? A falta da Justiça De bem comum A falta de equilíbrio Dentro de diversos grupos sociais Que pode acontecer Em toda comunidade E até em um sejeito individual A injustiça Significa principalmente O desrespeito pelos direitos Tanto dos indivíduos Como da sociedade em conjunto E isso pode ser visível Diversas formas Alguns São menores Às vezes nós nem percebemos Que cometemos injustiça Outros São mais perceptíveis E outros Estão na cara Que está se cometendo injustiça Uns Às vezes é imperceptível Outros Eles estão mais claros E outro Fica evidente Que você cometeu injustiça Dentro do conceito da Torá E aqui que eu quero que você entenda Olha aqui para mim Senão você não vai entender Dentro do conceito da Torá Todas as vezes Que a justiça É quebrada A mesma proporção A mesma proporção Que você Infligiu da lei Que você causou o dono Você tem que reparar A mesma proporção Presta atenção aqui Estão um pouco barulho Aqui na conversão Senão Vocês vão perder o fio da miada Senão vocês não vão entender A obra de Exu Na vida de vocês E ela precisa Só sair do âmbito Da fé Ela precisa entrar No âmbito racional Para que você entenda Como você precisa se portar Porque o conceito de justiça É que todas as vezes Que ela for infringida Que ela for quebrada Transgredida Ela vai causar um dano A terceiro Ou de alguma forma No mundo espiritual E dentro do conceito da Torá O dano Quando ele é quebrado Quando ele é gerado Você tem que reparar Na mesma proporção Na mesma proporção Quem te ensina isso É a Torá Da mesma forma Que eu infringi uma lei Que eu causei um dano Na hora que eu for reparar Esse dano Eu tenho que reparar Na mesma proporção Francisco Onde eu consigo enxergar isso Vocês já ouviram Falar da lei de Italião A palavra Italião Ela vem de Italiones Que quer dizer idêntico É a palavra em latim Italiones Que quer dizer Idêntico Por isso que é a lei de Italião Ou seja Aquilo que eu prejudiquei A outro No momento que eu vou fazer A reparação Eu tenho que reparar Da mesma forma Dando o que? Equilíbrio De forma Idêntica Por isso que é a lei de Italião Você já viu? Olho por olho Dente por dente Aqui não é só no conceito É Ah eu quebrei um dente Eu vou ali O dente do irmão Alberto Eu vou aqui Arranco o meu dente Não é esse sentido Eu tenho que dar a ele A reparação Daquele prejuízo Que eu acabei Causando ao irmão Alberto Onde está isso? Êxodo capítulo 21 Vai lá comigo Está dando para entender Até aqui? Êxodo capítulo 21 Eu sei que está muito teórico Mas ali na frente Você vai entender De forma mais prática Êxodo 21 Do verso 12 Lê para mim Roberto Eu tenho outro microfone? É que lhe ajuda A Fala Êxodo 21 Do verso 12 Até o verso 25 Quem ferir a um homem De modo que este morra Certamente será morto Porém Se não lhe armou cilada Mas Deus permitiu Que isso acontecesse Deverá ele fugir Para um lugar Que te designei Designarei Mas se alguém Se levantar Deliberadamente Contra o seu próximo Matando-o Matando-o A traição Tirá-los às Até mesmo Do seu altar Para que morra Quem ferir a seu pai Ou a sua mãe Certamente será morto O que raptar Algum homem E o vender Ou for achado Na sua mão Certamente será morto É até qual? Até o 25 Quem amaldiçoar A seu pai Ou a sua mãe Certamente será morto Se dois homens brigarem E um ferir o outro Com pedra Ou com punho E este não morrer Mas cair de cama Se ele tornar A levantar-se E andar fora Sobre o seu bordão Então aquele que o feriu Será absolvido Somente lhe pagará O tempo perdido E o fará curar-se Totalmente Se alguém ferir A teu escravo Ou a sua escrava Com pau E os feridos Morrerem debaixo Da sua mão Certamente será punido Mas se ficarem vivos Por um ou dois dias Não será punido Porque é dinheiro seu Se homens pelejarem E ferirem Uma mulher grávida E forem causa De que aborte Porém se não houver morte Certamente O ofensor Será multado Conforme o que lhe impuser O marido da mulher E pagará segundo o arbítrio Dos juízes Mas se houver dano grave Então darás vida por vida Olho por olho Dente por dente Mão por mão Pé por pé Queimadura por queimadura Ferida por ferida Golpe por golpe Viu? Essa é a lei de Italião Agora você precisa ali Distinguir dois tipos de características De transcrição Existe uma que não levou a morte E a outra que levou a morte A que levou a morte Só existe uma forma Que a Torá Abranger o aspecto Daquele que levou a morte Se essa morte Não foi causada De forma Intencional Dolosa Ela ouve culpa Mas não ouve dolo Ou dolo, né? Dolo Já Uma transgressão Que não ocorreu a morte Ele pode ser Intencional Ou não intencional A Torá vai reparar Como que a Torá vai reparar? Se você causou dano a alguém Você vai ser obrigado A restituir essa pessoa Conforme o direito E o direito está abrangendo Ou que seja de forma igual Ou para cima Nunca para baixo Se eu roubei mil Vamos ser mais claros Nunca 999 Daí para cima Que que eu quero te dizer isso Irmãos Yeshua não morreu Para estes pecados Esses pecados Na qual a Torá Está abrangendo Na qual ela está estabelecendo O ser humano Precisa restituir Porque a Torá Está abrangendo A estes pecados Ela está dizendo Quando você Cometer algo Contra o teu semelhante Que você usurpou dele Que você tirou dele O direito A sua primeira ação é Restituir Reparar Não venha com essa história Não venha com essa história de dizer Senhor eu roubei Perdoe meu pecado Lógico que Vamos falar de Da transformação para frente Da transformação para frente Para trás Eu posso até concordar Tudo fez novo Mas se tiver na tua mão O poder de reparar Repara Repara Mas eu roubei Você tirou o direito de alguém Você usurpou algo de alguém A sua primeira ação tem que ser reparar Aí depois orar A oração faz parte Ela está junto Confessar o pecado Mas tem que reparar Você quer ver isso de forma mais clara? Lembra do exemplo de Zaqueu? Vai lá comigo no exemplo de Zaqueu Lucas 19 Lucas 19 Francisco Isso é interessante E se aplica em qualquer área da nossa vida Qualquer área Em qualquer aspecto Até dentro do nosso casamento Se aplica Essa questão Porque muitas vezes Nós erramos E nós não reparamos Aquele erro com o nosso cônjuge É isso aí Depois eu vou entrar um pouquinho Até mais no profundo No que a gente não repara Olha aqui Lucas capítulo 19 Do verso 1 Leia para mim Roberto É o 10 Lucas 19 Do 1 ao 10 Tendo Yeshu O que o Senhor chegou O Senhor chegou àquele lugar Olhou para cima E disse-lhe Zaqueu Desce depressa Hoje me convém pousar em tua casa Apressando-se Desceu E o recebeu com alegria Todos os que viram isto Murmuravam Dizendo Que entrara para ser hóspede De um homem pecador Mas Zaqueu levantou-se E disse ao Senhor Senhor Olha Eu dou aos pobres Metade dos meus bens E se em alguma coisa Defraudei alguém Eu restituo em quatro vezes mais Disse-lhe Yeshua Vejo que hoje a salvação Entrou nesta casa Porque também este é filho de Abraão Pois o filho do homem Veio buscar e salvar O que se havia perdido Por que Yeshua diz Que a salvação veio à casa Depois dessa ação Porque a reparação Da transgressão de Zaqueu Não era um ato de fé Era um ato de ação Ele estava reparando, Jorge O que o direito diz Que é a equidade Porque é isso que eu estou querendo ensinar A congregação Quando você comete uma transgressão Existe uma matemática jurídica Na Torá Que você tem que reparar Na mesma proporção Ou na mesma Daí para cima Daquilo que você infrigiu E aqui a matemática jurídica Para Zaqueu Era dar quatro vezes mais Daquilo que ele tinha usurpado Aí Yeshua diz Hoje veio a salvação dessa casa Porque esse homem entendeu O poder da restauração Da restituição Daquele que infrigiu O pecado contra o próximo Ele cria em Yeshua Ele subiu na árvore Ele já estava recebendo As palavras de Yeshua Mas ele precisava Reparar e restituir Aquilo que ele tinha roubado Fisicamente Porque esse pecado Nós precisamos de uma ação Antes da fé A fé faz parte Ela está junto Eu não estou tirando aqui A obra de Yeshua Nesses pecados Mas precisa vir De uma ação antes Então quais são os pecados Que eu preciso reparar Na mesma equidade De forma idêntica Aqueles pecados De forma intencional Ou não Que eu fiz E prejudiquei Alguém Ou aquele pecado Que levou A morte de alguém Na qual não foi Intencional Para esses pecados Existe Baseado na Torá Está abrangendo A restituição E a equidade Mas agora Existe alguns pecados Na qual A Torá Não está abrangendo Você não vai encontrar Na Torá Sandro Em nenhum momento A Torá Dizendo que aquele Que cometeu O matou Alguém Levou a pessoa A morte De forma intencional Ter algum pecado Algum sacrifício Alguma reparação Que venha sanar No mundo espiritual Que venha dar equidade No mundo espiritual Daquilo que ele causou Não tem Tem assuntos Que nós cometemos Temos pecados Que cometemos Que não existe Reparação física Na qual a gente Possa dar equidade Para fazer com que Esteja zero a zero Vamos dizer assim De maneira Que eu possa Restituir E eu esteja Em equidade Que eu esteja Num âmbito Onde o eterno Me equiparou No mundo físico Não existe Uma vez Eu estava conversando Com uma irmã Acerca de uma Mutualidade Que aconteceu No nosso estado Aí a pessoa Perguntou assim O que você Responderá Para a filha Daquela Daquela Para a filha Por causa Daquele assassino Que matou A mãe dela Não existe Resposta Para essa criança Porque nem Na legalidade Da justiça Humana De dar 30 anos 40 anos Prisão Perpétua Vai conseguir Reparar Na mesma Equidade Na mesma Proporção A perda De um ente Querido Não existe Humanamente Falando Nada que possa Reparar Quando você Comete o adutério Quanto a sua esposa Por mais que ela Te perdoe Por mais que ela Venha estar do teu lado A ferida No coração A lembrança Sempre vai ficar Vai continuar A te amar Mas nada Que você faça Será suficiente Para equiparar A situação Da transgressão Porque Essas Equiparações Ela não é Possível A olho nu A olho nu A olho humano Ela não é Possível Dentro do Mundo físico Ela só pode Ser adquirida E ser equilibrada No mundo espiritual E o único Que pode Reparar isso É quem? Hashem É só Elohim Que pode Determinar Qual é o preço Da equiparação Só ele Pode determinar Qual é o peso O preço Da equidade Que vai Fazer com que A minha Reparação Possa existir No mundo espiritual Pelaquilo que eu cometi Na qual a Torá Não vai abranger Francisco Existem pecados Na qual a Torá Abrange? Sim É por isso Que Pedro Não sei se é Pedro Que fala Existem pecados Que não é para a morte E existem pecados Que é para a morte Nesses pecados Da morte Nós precisamos De Yeshua Hamashia Porque é ele Que faz Com que Haja Equiparação Porque quem O estabeleceu Para isso É Hashem Não sei se eu estou Sendo claro Irmãos Quais são os pecados Que não se repara O assassinato Intencional O adultério A prostituição A lascivia Vê se você se encaixa Em algum desses Tá? A lascivia O latrocínio Seguido de morte O sequestro O homossexualismo A blasfêmia Contra Deus A rebeldia Contra Deus Contra pais E mães A idolatria São pecados Irmãos Que não existe Equiparação No mundo físico Não existia Quantidade de animais Que eu poderia Sacrificar Que pudesse Equiparar Isso no mundo Espiritual No mundo físico Por mais que seja Legal Vamos imaginar Uma criança Que perdeu a mãe Vou te fazer a pergunta Eu Vamos supor que A Flavinha me perca Alguém comete o assassinato E me mata Essa pessoa é condenada E pega 20 anos de cadeia Ela vai se sentir saciada? Nunca Nunca vai se sentir Não existe equiparação Para essa situação Não existe equiparação Para a sua prostituição Para a minha prostituição Não existe equiparação Para a sua masturbação Não existe equiparação Para a sua Fornicação Não existe Restituição Para o seu adultério Para o meu adultério Não existe equiparação No mundo espiritual Para a sua idolatria Para a minha idolatria Não existe No mundo espiritual Palavras Que nós Pronunciamos Contra o nosso próximo De maldição Essas coisas Intencional O adultério A prostituição O latrocínio Segundo de morte O sequestro O homossexualismo A blasfêmia Contra Deus A rebeldia A rebeldia Contra ele Pais e mães A idolatria Não existe Para esses pecados De reparação legal Do sacrifício Da Torá Não existe A Torá dizia Que quando o ser humano Cometesse Matasse alguém De forma intencional Qual que era a pena Para ele A morte A única A única E mesmo Vamos lá Matou Alguém matou O Francisco Flávia está triste Aí essa pessoa É condenada a morte Ela vai se sentir saciada? Nunca Nunca vai se sentir Não existe Para esses pecados Reparação legal No sacrifício Da Torá Pois eles Não são passíveis De restituição E reparação humana Precisa-se De uma satisfação Divina Para tal transgressão E somente Hashem É provedor Desta solução Por isso Que só faz sentido Ioteroar Só faz sentido Iokipu Se o nosso machismo Está presente Porque não existe Equiparação Você pode pegar A quantidade de frango Que você quiser E rodar esse frango Na sua cabeça Quantas vezes Você quiser Pois isso Não satisfará A sua transgressão Quando você Cometeu o assassinato Na tua mente Sem talvez Não falar Fazer Mas falar Quando você Denigra a imagem Do teu próximo Quando você Comete o adultério Na sua mente Yeshua vai mais fundo Sabe porque Yeshua vai mais fundo Porque Yeshua Entendia a essência Isso é doutorado Não só A literalidade A literalidade Só diz o que Que se o homem Lá for pego Com a mulher E cometer o ato Ele comete o adultério Yeshua vai na essência Se você Olhou para uma mulher E no teu coração Pecou Você cometeu o adultério Vou responder a vocês E vocês me respondem A masturbação É pecado Me mostra na bíblia Me mostra na bíblia Me mostra na bíblia Mas se você Pegar a essência Do mandamento Quando você Olha lá Que aquele que tinha Que dar descendência Ele derramava O semifora Ao invés de dar A sua descendência Você vai perceber Que aquilo que Deus estabeleceu Que é o seu gene Que está Tudo ali materializado No espermato E o zóde Você está lançando fora Sem a verdadeira intenção De ou você Suprir a necessidade Da sua esposa Ou do seu cônjuge Ou de gerar filhos Você está pecando Conta a gente Essa é a essência Eu sempre digo aqui A Torá não abrange tudo A nível literal Não abrange tudo Mas Na essência Ela abrange tudo Na ética Ela abrange tudo Todos os aspectos Da vida humana Todos os aspectos Olha aqui Deuteronômio Percebam Percebam irmãos O que que Rachem está dizendo Vamos voltar aqui comigo Volta Volta no sentido Do estudo Quando eu cometo Um pecado Contra o terceiro Que é passivo De restituição A Torá Está me dizendo Faça dessa forma E você receberá O perdão Não depende de fé Depende de ação Quando Esses pecados Aqui ocorrem Aqui depende de fé Porque aqui Quem está dando A equiparação É Rachem Porque ele estabeleceu Que essa é a forma De trazer equiparação Rita É aqui Olha aqui Que ele fala Deuteronômio É no mesmo sentido Que o Roberto Falou aqui Que eu terei misericórdia De quem eu tiver misericórdia Olha que interessante Deuteronômio 32 Verso 39 Vede agora Que eu sou o único Eu sou mente E mais ninguém Deus além de mim Presta atenção Na continuidade Do versículo Faço morrer E faço viver Faço adoecer E faço sarar Ninguém há que seja capaz De livrar-se Da minha mão Rachem Foi aquele Que estabeleceu A transgressão Para valorizar O livre-arbítrio Do ser humano E o amor Do ser humano Para com ele Mas ele foi o mesmo Que estabeleceu A ferida Na Torá E ele mesmo Dá cura Na Torá É ele Que se sente Pleno E satisfeito Quando você Toma Yeshua Ramachia Como o Messias Da tua vida E a tua vida Passa a ser A vida do Messias Aí sim No mundo espiritual Há equiparação Porque o único juiz Aquele que é digno De estabelecer Todas as coisas Colocou Yeshua Como o sacrifício Perfeito Para mim E para você Por isso irmão Se você vier Celebrando Yom Kippur Se você vier Ouvindo o toque Do chofar Se você vier Aqui celebrar Sucote Sem ter uma chia Que é a equiparação Legal Jurídica Na Torá Para trazer Equiparação No mundo espiritual Esqueça Meu amado Você vai enxugar Gelo Para o resto Da sua vida Essa história De que a quantidade De mandamento Que eu cumpro Vai anular As quantidades De mandamento Que eu estou Infligindo Ela é totalmente Fora da Torá Porque não existe Equiparação No mundo espiritual Você obedecendo Uma quantidade De mandamento Para você reparar O que você fez No mundo espiritual Não existe Somente aquele Que é Provedor De todas as coisas Que estabeleceu O seu poder É capaz De trazer Essa equiparação E essa equiparação Se chama Yeshua Hamashia Hoje Você precisa entender Isso na tua vida E na minha vida E Yeshua É a tua redenção Ele é uma Shia Que veio Transformar Essa humanidade Que veio Transformar O teu caminho Um caminho De idolatria Um caminho De pecado Para uma vida Na crença De um só Deus E uma vida De obediência Esse é o sangue Prefeito Que verte No altar De Hashem Cotidianamente Tamid De forma Contínua De forma Que você Se torna Pleno Diante de Hashem É dessa forma Por isso Que Yeshua Lá em Marcos Capítulo 15 Por isso Irmãos Eu não sei Se eu consegui Ensinar a vocês Yeshua Quando ele Inspira Que ele dá A sua Guedolá Teruá Ele está Decretando Consumando Estabelecendo Eu sou o Redentor Dessa humanidade Que faz com que Haja equiparação No mundo espiritual Para transgressões Na qual não existe Equiparação na Torá Não que não existe Literalmente A Torá mesmo Já abrange Mas ela não é No aspecto físico Ela é no aspecto Da fé Espiritual Olha o que Ejô fala E chegada A hora sexta Houve trevas Sobre toda a terra Até a hora nona E a hora nona Yeshua exclamou Com grande voz Dizendo Eli Eli Lamar Zavactane Deus meu Deus meu Por que me desamparastes E alguns Dos que ali Estavam Ouvindo Isso Dizia Eis que chama Por Elias Um deles Correu embebedar Uma esponja Em vinagre E pondo-se Numa cana Deu-lhe a beber Dizendo Deixai Vejamos Vejamos Se Elias Irá tirá-lo E Yeshua Dando um Grande brado Por que que ele Dá grande brado Irmão Você já viu alguém Num leito de morte A pessoa tem força Para dar um grande brado Por que que ele dá A gedolá Aqui em hebraico A palavra é essa Gedolá teruá Teruá Ele dá o brado O gedolá teruá É quando você Dá aquele brado Confirmando aquilo Que o juiz Decretou Estabeleceu Se você Vem em Onteruá E Onquipu Com uma chia Sobre você Saiba que a justiça divina Está se cumprindo Na tua vida Se você Não vem com esse Machia Você vai rodar Frango E vai gastar Uma granja toda E não recebará Equiparação Não terá Equiparação É porque Chega num período De Rocha Xaná Os judeus Mais ortodoxos Eles pegam o frango Faz o sacrifício dele Faz Um ritual Simbolizando Um sacrifício Simbolizando Um sacrifício Que era feito Do templo de Onteruá Vem com teu Machia Irmãos As coisas judaicas São maravilhosas Maravilhosas Eu posso te dizer Que 99,99 Das coisas judaicas São maravilhosas Mas tenha discernimento Não venha viver A fé judaica Que é bíblica Que é maravilhosa Sente aí Exua no teu coração Sem ter ele Transformando a tua vida Sem ter Por isso que ele disse Está consumado Está estabelecida A equiparação No mundo espiritual E físico Porque Hachem assim estabeleceu Você sabe porquê Hachem assim estabeleceu Olha o salmo 2 Porque se amontiu Nos gentios E os povos Imagina coisas vãs Os reis da terra Se levantam E os governos Consultam Juntamente contra o Senhor E contra o meu Machia Mishro Dizendo Rompamos as suas ataduras E sacudamos de nós As suas cordas Aquele que habita No céu Se rirá E o Senhor Zombará deles Então lhes falarás Da sua ira E no seu furor Os tubará Eu porém Ungi o meu rei Sobre o monte Sião Proclamarei O meu decreto Rok A palavra Rok Vem da palavra Rukat Que quer dizer Um mandamento Que não tem Significado legal Na sua mente Ele é Supra racional Ele vai além Da mente humana Deus estabelece O seu decreto O Senhor me disse Tu és meu filho E eu te gerei Em você Eu me torno Pleno Em você A satisfação No mundo espiritual É plena Você já viu Abrir Radachá Que Yeshua consertou As coisas na terra É no céu Equiparou A sua prostituição E a minha prostituição A sua idolatria A minha idolatria Equiparou Por isso que Paulo Ao verificar Quando as pessoas Se justificavam Pela quantidade De mandamento Que obedeciam Paulo chegava E falava assim Opa Não quero trazer Uma justificação No mundo espiritual Na qual não é possível Não é possível A justificação Tanto de judeu Quanto de judeu Se passa No Machia No machia Eu preciso ler Esse texto Com vocês também Isaías 53 Todavia Explicou a todos Aqueles que nele Crer Equiparou A todos Que nele Crer No mundo espiritual Porque as iniquidades Dele levará Sobre si Por isso Lhe darei A parte de muitos E com os poderosos Repartirá-lo E o despojo Por quanto Derramou a sua alma Na morte Foi contado Com os transgressores Mas ele levou Sobre si O pecado De muitos E sobre os Transgressores Intercedentes Conclusão Conclusão Presta atenção Aqui Eu quero que você Leia comigo Não precisa ler em voz alta Mas leia com teu coração Olha aqui A Torá Criou os meios Para restituirmos As injustiças Praticadas Que estão passíveis De reparação Mas as não passíveis De reparação Somente Hashem Que é o juiz Legalmente autorizado Pode reparar De forma plena O método De justificação Pela quantidade De mandamentos Cumpridos Nunca foi eficaz Quanto a satisfação Legal no mundo espiritual Somente através De uma reparação Vinda do próprio Criador Yeshua Foi colocado Sendo a reparação Satisfatória De Adonai Para todo aquele Que nele Crê Agora vamos Vamos ser realistas Olha o texto De Romanos E aí você vai entender Romanos 7 Você vai entender Coríntios explicando Você vai entender O livro de Gálatas Olha o que Que o Romanos Capítulo 8 Diz Presta atenção Portanto Agora nenhuma Condenação Há para os que estão Em Yeshua Nenhuma Nenhuma Condenação Mais Nenhuma Pastor Zé Nenhuma Roberto Nenhuma Que não andam Segundo a Repita comigo Irmãos Que não andam Segundo a Que que andam Segundo a carne O sexo Antes do casamento É segunda carne É né O adultério É segunda carne Falar mal Do próximo Afim de matá-lo A sua moral A sua dignidade É segunda carne Deixar De colocar Hashem Como a prioridade Da tua vida Quer dizer Que existe um ídolo No teu coração É andar Segundo a carne É Que não andam Segundo a carne Mas segundo o espírito Porque atorado O espírito De vida Em Yeshua Me livrou Da lei Do pecado E da morte A Torá mesmo Irmãos Quando a Torá Diz Presta atenção Aqui em mim Quando a Torá Não repara Não repara O pecado Intencional De morte Ela está Enaltecendo A quem? Uma chia Por isso Que a palavra Diz Que o objetivo Da Torá É quem? Yeshua Porque quando Ela não está Reparando Ela está Proclamando A quem? Yeshua Portanto O que era impossível Torá Pelos pecados Não reparáveis Visto como Estava enferma Pela carne Adonai Enviando Aqui eu coloquei Em branco Adonai Enviando O seu filho Em semelhança Da carne Do pecado Pelo pecado Condenou O pecado Na carne Para que a justiça Da Torá Se cumpra em nós Que não andamos Segundo a carne Mas segundo o Espírito Francisco Então qual Que é a importância Da Torá Na minha vida A importância Da Torá Na tua vida Meu amado irmão É que você A cumpre Não porque você Quer ser justificado No mundo espiritual Mas você A cumpre Porque você é grato Naquele que fez Tão grande salvação Para você E para toda a humanidade Você obedece A Torá Não porque existe Uma imposição Sobre você E o medo De uma punição Mas porque existe Uma salvação Sobre você E uma chia Que veio te levar A uma vida De santidade De verdade É diferente Se você Pega esse sentido Da Torá Você vai ver Paulo colaborando Com isso Você vai ver Pedro colaborando Por isso Você vai ver João colaborando E todos os apóstolos Mas se você Muda o sentido De Yeshua Na tua vida Meu amado Saiba que você Vai precisar Ir lá para Domingo Martins E pegar aquela Granja toda Daquela fábrica Que está lá E mesmo assim Você nunca vai reparar O nosso machia Veio para transformar Nossas vidas O nosso machia Veio para modificar O meu procedimento Eu guardo o shabat Não porque o shabat É uma obrigação Eu guardo o shabat Porque é no shabat Que eu lembro Que eu tenho um criador É no shabat Que ele me lembra Que eu tenho uma esposa Maravilhosa Que eu preciso estar Do lado dela Que ela precisa estar Do meu lado Que eu tenho Uma sogra maravilhosa Que eu tenho Um pai maravilhoso Que eu tenho Uma mãe maravilhosa Que eu tenho Irmãos maravilhosos Que eu tenho Irmãos em Yeshua Maravilhosos Que eu preciso Estar aqui com eles A gente para marcar As coisas aqui Com os levitas Ou com outros É uma dificuldade Levita Só se for levitar Para os músicos É a coisa mais difícil Porque é cansativo Estar na casa do senhor Quanto para outros É o maior prazer Que se tem É a maior alegria Que se tem Servir a Hashem Tira esse peso De servir A Hashem Porque isso Não é espiritual Isso é carnal Precisa ter prazer Porque é uma gratidão Nós não cantamos aqui Eu te agradeço Maravilhosas São as tuas obras E todos os seus caminhos E todos os seus caminhos São justos Eu te agradeço O Hashem O brado O brado O brado O grande brado Daquele que foi colocado Como sacrifício perfeito Vamos ficar de pé Irmãos Eu queria muito Entenda isso Aqui Nessa casa Nós não colocamos Exu Onde ele não pode estar Mas nessa casa Também Nós não tiramos Ele da posição Que ele está Ele é o rei dos reis Ele é o senhor Dos senhores Erguei O portas As vossas bandeiras E entrará no teu coração O rei da glória Precisa entrar O nosso magia No nosso coração Nós precisamos Ter experiência Com ele Porque sem ele Nada podemos fazer Ele é o caminho A verdade é vida E pare E pensa na tua vida Nos últimos anos Perceba Se você tem aqui Os pecados Não reparáveis Se não tem Meu amigo O tempo se chama Hoje Amigo e amiga O tempo se chama Hoje Nós precisamos Ter experiência Com esse magia E nós teremos Razino Dê ouvidos Não pense Que a palavra De um líder Tem que ser tranquila Ela é pesada Ela é difícil Mas perpetue No caminho Não se rebele Contra Deus Entre no caminho Pois aquele Que está Fora do caminho Ele não usufruirá Das bênçãos Prometidas Aqueles que persistirem Que o eterno Abençoe a tua vida Que o eterno Abençoe a minha vida E que nós De fato Sejamos a carta E o ser O suave Do nosso machismo Abençoe a minha vida Abençoe a minha vida Abençoe a minha vida Abençoe a minha vida